Opa, aqui é o Pedro Conte e esse é mais um vídeo da série de vídeos de Minecraft Menilese, galera. Eu não sei se isso aqui vai ser o que eu não sou. Minecraft? Vou continuar de novo. De novo. Minecraft, velho. E tamo esperando aqui o Benocraft que ele tá perdido, velho. Tá de volta o Benocraft aí. Uh, PC. Benocraft que tava sem PC, agora o Tom Gamer foi praticar violão. E cara, agora o negócio dele é violão e saiu fora, velho. Viro o violeiro, viro o violeiro. Viro o violeiro. Ai, velho, meu amor, que eu... Oh, guys! É isso aí, galera. É assim, velho. A gente tá aqui atrás tentando avançar aqui na série. E a gente vai indo, mano. Vai indo. Um dia tá um, um dia tá outro. E é isso aí. Vamos que vamos. Caraca, Pedro, eu preciso de luz aqui, mano. Tô chegando. E os goblins estão invadindo aqui também. O Ben acabou de morrer de novo. Tá frenético o negócio aqui, velho. E o goblin começou no episódio passado, só que tava bugado. Eles estavam todos lá em cima, né? Agora caiu todo mundo pra cá. Eu não sei se você... Mano, tem coisa aqui embaixo, hein? Tem, eu acho que tem, velho. Vamos dar uma explorada. Eu consegui achar dois Crystal Life, tá, galera? Então, é... A gente tá explorando mais um mundo aqui, onde essas partes escuras aqui. E só pra deixar bem claro, a gente não joga muito quando não tá gravando. A gente só joga quando vai começar a gravar, né? Exatamente. Cadê o Berno? Berno, você tá aí, Berno? Mano. Diga. Sabe quando você coloca a armadura? Sei. Eu com a inteligência máxima, apertei o Shift. E? Na hora de colocar a armadura. E quando você aperta o Shift, clica o link, ele vai direto pra lixeira. E você... Pagou toda a armadura. É. Consegue, mas consegue. Olha, eu vou falar, viu? É difícil, viu? É difícil. Tá fácil pra ninguém. Ah, achei a bota também, tá, galera? Vou equipar a bota aqui. Eu não sei onde que eu vou colocar. Opa! Shadow! Baú Shadow ali. Baú Shadow aqui. Shadow? Você tem chave? Tenho. Só que eu não consigo enxergar porra nenhuma. Vamos lá. Ih, caiu a net do Berno. Não! O Berno saiu, o Berno saiu. Beleza. Enquanto o Berno tá voltando, a gente vai abrir o baú aqui, velho. Caiu do Skype, caiu do jogo. Sério? Aham. Espera o Berno, a gente espera o Berno. Vamos abrir pra ver o que tem nessa aqui, meu irmão. Abrei. Tomara que tem alguma coisa boa, vai. Por favor. Sou off-slight? Não, sou off-site. É, quinze cobalt bar e cinco moeda de ouro. Cinco moeda de ouro? Dá moeda de ouro, hein. Cobalt bar, mano? É. Cobalt? Toma, toma, moeda aqui. Mano, a gente precisa fazer picareta com esse cobalt aí. E veio isso aqui, ó. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. O que? Isso aqui é o cara aí, ó. Sério que veio isso, mano? Veio. Opa, peguei e toma. Peraí que eu tô lotado, velho. E a barra também. Vai aqui, vai aqui. Aí, baú, baú, baú. Onde? Ah, tô vendo. Ah, mais uma chave dourada, mano. Ah, melhor que nada. Agora tá botando a chave dourada. Ah, merda. Não foi o... Nossa, aqui... Travou todo o som, velho. Opa, opa. O gold ali. Tem uma Band of Star Power. O que é isso? 5 estrelas e gold coin, toma. É... Increase máximo mana by 20. Ele dá mais 20 de mana. Pode usar, não vou usar, não. Ah, bora fazer... Aqui tá bugado, tá bugado. Bugou, 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 bugou. Vai, 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 vai. Vamos pegar dinheiro infinito. Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê? Eu preciso tirar blocos fora aqui, mano. Não sei... Ah, vou colocar isso aqui. Aí. Moleque! É muito baú. Mano, tá infinito. Ah, já lotou meu baú. Peraí. Berno, cê tá aí? Caiu energia, mano. Caraca, velho. Caraca! Daqui a pouco caiu a bomba nuclear. Banho, velho. Oh, gás! Mano, a gente achou cobalt, velho. Sério, eu tô... Velho, eu tô com... Berno, eu tô com 15 packs de baú aqui, velho. Mano, para tudo, velho. Tem que fazer picareta, velho. A picareta de... Para tudo, eu tenho que vender os baú tudo aqui, mano. Mano, vai dar pra fazer certinho a picareta de cobalt, velho. Tó, salta a picareta aqui, ó, Slow. Tó. Não, mano, eu tô vendendo os baú aqui. Calma aí, irmão. Ó, pega a picareta aí. Mano do céu. Só tô com 90 moedas de ouro. Só tô com 97 moedas de ouro só. Bobagem. 97, Deus do baú, velho. Pedro, eu ganhei... Não, 97 mais... Um pack de moedas de ouro, mais 20. Nossa, deu 9 moedas cada um, mano, de ouro. Tem 27 aqui. Quer comprar arma já? Eu vou comprar. Você consegue comprar aí? Nossa, mano. O esquema é tudo bugar, velho. Tá foda. Esse cara aqui, volta aqui. Mano, esse cara parece muito indiano, velho, na moral. Tá, espera aí. Tem que esperar o guia aparecer, ele tá chute. Ah, não tá aparecendo o guia, velho. Né? Aê, se pendura, velho. Não, era pra se pendurar. Era pra se pendurar. Não, sua piranha. Não, imagina. Tá, no caso, é só eu segurar pra cima que ele... Isso. Quando eu tiver caído, ele já pendura. Caraca, nunca jogou o terrário, não, mano. Não, sua piranha. Bom, eu tô com a picareta nova, a gente tem que tentar achar mais minérios aí. Cobalto, alguma coisa. Bora tentar matar o boss, cara. Dá pra tentar abrir aquele baú lá, velho. Aquele baú. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vai, vai, go, go, go. Ah, filha da puta. Caralho, tem a porra. Alguém, alguém com o nome de Clayton colocou porra de bloco aqui. Tinha que ser o Clayton. Tem aqui, tem aqui um baú, tem aqui um baú. Vem. Não, cara, vamos tentar abrir aquele baú do inferno aqui, velho. Lembra? Ah, é. Não, mas aquele não tá com chave. Tá sim. Não, não tá não. Peraí, deixa eu ver, calma aí. Eu tô aqui nele, deixa eu ver se tem chave. Vê aí. Não, tá sem chave mesmo. Tá sem chave, cheguei. Vamos esperar ele aqui. É, galera, o negócio não tá fácil não, hein. Brincadeira, bicho. Olha aí, ó, o Bernocraft aí, ó. Cavando aí, bicho. Bernocraft. Uma picareta. É Minecraft, Bernocraft. Ah, mano, achei um doll aqui, ó. Tem um demônio com um doll aqui, ó. Demônio com um doll? Ah, eu tô com cinco aqui já, velho. Não aguento mais, velho. Não aguento mais, velho. Achei mais topaz aqui, velho. Topaz? Você topou o quê? Vai topar? É aquele... Aquele coisa do Mario Bros, né? Topa... Nossa. Nossa, essa eu não entendi não, velho. Me explica aí. Não, explica pra mim, por favor. Eu também não entendi, só rir, porque... Ela dá vontade. O que é o coisa do Mario Bros, velho? Eu também não entendi porra nenhuma, velho. O que é o coisa do Mario Bros? Topa. Topa, tropa. Nossa, velho. Nossa, velho. E aí? Ah, Sof Fright. Mais cinco metas de ouro que eu vou pegar pra mim. E mais Cobalt Bar que eu vou dar pro Pedro. Dá Cobalt, dá Cobalt. Sai daí, Beno. Caralho, moleque escroto, velho. Por que que não morre? Mais Cobalt. Uh, vai, vai. Já tem que quebrar lá, cara. Quebrar lá. Não, a água vai pra em cima. Agora eu ia... Ah, eu tô nervoso, cara, tô. Vê o que tem lá dentro, vê o que tem lá dentro. Ah, não. Manda de ouro, manda de ouro lá em cima. Se eu te falar o que tem aqui dentro, velho. Que que tem aí dentro? Uma chave. De quê? Do quê? Uma chave. É, essa chave aí de... Shadow. Puta que parede, você tá de sacanagem. Uma chave de shadow, velho. Ah, velho, na moral. Essa hora que dá vontade de parar de jogar essa porra. Ai, ai, ai. Hulk, dropa Hulk, dropa Hulk. Nada. Ele não é verde? Oh, guys! Nossa, de novo, mano. Caralho. Essa eu não entendi, não, velho. Hulk, Hulk, Hulk. Tchau, gente, já volto. Na moral, não dá não, velho. Não dá não, mano. Tá? Daqui a pouco o meu cérebro vai explodir, velho. Para com essa porra desses colachos, tá? É o seguinte, galera. Estamos aumentando a nossa casa aqui e morremos. Novidade. Mais uma vez pro boss. Cara, não sei o que acontece, cara. É uma maldição que a gente não tá conseguindo. Eu peguei meu Grapping Hook. Exatamente. O Zou pegou o Grapping Hook dele de topaz. Eu consegui fazer um capacete de cobalto aqui. Não sei se vai adiantar muita coisa. Também consegui fazer a picareta de cobalto, que a gente conseguiu abrir aí os baús. Consegui pegar o Meat Reel lá embaixo também, que não adiantou nada aqui também. E temos 15 almas de Soul Off-Sight e Soul Off-Rite aqui. 15 almas também. Cadê o guia? Cadê o guia? Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui, mano. Com essas almas aqui. Mano, a gente vai matar esse boss hoje. Não é possível, cara. Não é possível um negócio desse. Não, a gente vai matar o boss. Não é que a gente... Não é possível um negócio desse, cara. Tá. Nossa, eu fiz igual a Fernanda agora. Nossa, nunca me acozei com ela, mano. Fernanda, é nóis. Só que não. Esse nome me traz lembranças, mãe. É, isso aí. É o seguinte. Nós temos que matar esse boss que já encheu o saco já, tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Vamos lá, então. É agora, é agora. É agora. Vamos lá, então. Tira pro alto pra comemorar, velho. Tira pro alto. Vamos lá, meter o pipoco no pé do óvido. Isso aí, velho. Pipoco no pé do óvido. Deixa eu comprar mais bala que eu gastei. Também a gente ia comprar mais bala. Simbora, 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 simbora. Vem cá na beirada, vem na beirada. Ele vai aparecer ali, ó. A gente começa a metade da bala aqui já, ó. Vai, 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 vai. Eu consegui se ver, velho. Caraca, mano. Você não enxerga ali na frente, velho. Resolução 600 por 600. 200 por 600. É, velho. Caraca. Como você sabia? Ai, eu cliquei no... Meu Deus, velho. É, velho. Mano, eu vou correndo pra frente, eu vou aumentar a melhora. Vai, tá quase morrendo, quase morrendo, quase morrendo. Vai, vai, atira, atira. Não acredito, velho, que você fez isso. Não acredito que você fez isso, velho. Atira, perna, atira, perna. A gente tem um buraco ali, velho. Nossa, vai. Vou morrer, mano. Tá, tô tirando, tô tirando. Eu vou morrer também. Caraca, eu vou morrer também, velho. Não. Sai, filha da mãe. Para achar em mim, velho. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Fuuu! Fuuu! Acaboo! Acaboo! Bem-vinda! Nossa, mano, vai ter que ser assim, velho. Teve que ser de última hora, que putz grila, mano. O que? Caraca, velho. O cara, mano, faltou muito pouco pra ele me matar. Putz grila, velho. Prick, uma pergunta. Isso é pica, neguinho. Você já matou ele, o Pedro? Não, nenhuma. Não, na série já. Não, não. No do... Mini Lens. Não, Mini Lens não. Primeira vez, velho. Vai libertar tudo agora. Então, como você tem essa espada que só ele dropa? Baú. Baú. Se ele dropou nada, eu dropou uma merdinha aqui de Ranger e só, velho. Tira aí, tira aí. Ele dropou o martelo, certo? Só uma R, o martelo, só. Então é o seguinte, galera. Esse capítulo vai ficando por aqui. A gente conseguiu, finalmente, matar o boss. Será que a gente tem que matar ele de novo pra ver se dopa coisa aí? Vamos tentar? Não. Então é o seguinte. E daqui, galera, a gente já vai... Mais um doll ali, ó. Tem um doll ali. Tô nervoso, velho. Tô nervoso. Daqui, a gente vai pras asas, tá? Porque, mano, a gente conseguiu matar o boss do inferno, finalmente, velho. Tava na hora já, mano. Pelo amor de Deus. Teve que ser num susto mesmo com o Slow caindo, o Burn of Craft morrendo e, mano, foi isso mesmo, velho. E ele tá gastando ferro aqui, velho, o Burn of Craft. Você tem problema mental, velho. Não é possível. Você tem probleminha, né, fi? Pra finalizar, pra finalizar, termina com uma piada, cara. Sabe qual é o apresentador de TV mais aberto da TV brasileira? Qual? Carlos Alberto. Tchau, galera. Começou a hora da balada, velho. Eu ia dar uma balada aqui no Terraria com os caras aqui. É, mano, não usei meu poder ali. Tô ruim, hein? Nossa, eu tô muito ruim, galera. Muito ruim, muito ruim. Lembrando, galera, que dá atenção pra vocês jogarem aí, beleza? O jogo é grátis. É grátis? Super grátis, tá? Vamos jogar aqui mais um pouquinho aqui pra finalizar o vídeo, tá, galera? Lembrando que, se você gostou desse vídeo aqui, deixe o seu comentário aí, cara. Deixe o seu joinha aí, beleza? Fala aí o que você achou do jogo, você não gostou. Alguma sugestão de jogo em flash que você gosta e que você fala, cara, eu conheço um jogo em flash aí que é Apple, que é muito bom.